Começamos com a vitória da Francana contra o Ituano fora de casa. Sem o técnico Nelson Martins, o Mamão, que não tinha autorização da Federação Paulista para ficar em campo, a Francana venceu e com a ajuda do massagista. O recém-contratado técnico Mamão não pôde comandar o time oficialmente. Ficou na arquibancada. O massagista Dudu assumiu a posição no campo apostando no camisa 10 Toizé, famoso pelas cobranças de bola parada. Ele quase fez o primeiro nessa cobrança de falta direta para o gol. Ao longo do jogo, Luiz Carlos cobrou 28 escanteios. Num deles, a maior chance veio nessa cabeceada de Vinícius que bateu na zaga. Valdomiro tentou aproveitar, mas não conseguiu. Ainda houve outra bela chance no início do segundo tempo. Bola no travessão. A Francana tinha Toizé querendo acertar o chute e acabou conseguindo. O 1 a 0 saiu nessa cobrança de falta. Aí teve mais Francana. Marquinhos Paraíba veio pela esquerda tentando sozinho fazer o segundo. Quase deu. Marquinhos Paraíba ficou livre para marcar. Helder defendeu o primeiro chute. Paraíba pegou o rebote e tocou para Rogério Martins, que fez mais um, aos 46 do segundo tempo. Final, Francana 2 e Tuano 0. A equipe visitante e seu massagista voltaram para casa com uma boa história para contar. Foi legal, uma experiência muito boa, porque eu estou no futebol há muito tempo, né? Mas eu prefiro ficar na minha mesmo, fazer a minha massagem, cuidar dos pacientes, porque é o seguinte, essa aqui já me deu uma casa, um carro, uma família, com três filhos. Então, eu fico mais tranquilo aqui. Então, eu fico mais tranquilo.